Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Esse vídeo, pessoal, é para passar o recado para vocês. Como é de conhecimento de todos, a gente faz live todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas da noite. E sábado e domingo, às 19 horas, 7 horas da noite, né? Devido ao torneio que a gente vai fazer anual, onde vai sair o campeão camaleão do ano, né? A gente vai dar uma breve suspensão nas lives de final de semana, sábado e domingo, até ver o andar da carruagem com relação aos torneios, ok? Então, hoje mesmo não teremos live. E quando voltar essas lives, provavelmente eu devo voltá-las com o análise das partidas do campeão no torneio, ok? E você ainda que não sabe do evento, né? O evento terá vários torneios. Todo sábado, às 15 horas, será feito um evento. Esses torneios de sábado, quando o mês tiver quatro sábados, né? Serão classificados quatro jogadores por sábado, nos três primeiros sábados do mês. Quando o mês tiver cinco sábados, serão classificados para o torneio mensal, três jogadores por sábado, né? Como que você faz para participar? É muito simples. Você manda um e-mail para mim, roofing.uol.com.br, com os seguintes dados. O sábado que você quer participar, porque todo sábado vai ter daqui até o final do ano, com exceção do último sábado, que é o torneio mensal, né? Aí você fala o sábado que você quer participar, me manda o seu nick no PlayHockey, né? O seu nome, a data do torneio em que você vai jogar e a sua data de nascimento, ok? São quatro itens, então. Você colocou esses quatro itens, você já está inscrito. E as lives vão ser, no sábado e domingo inicialmente, para falar os emparceramento, com quem joga contra quem, né? Então, todo sábado, quando começar o torneio, a partir de 5 de setembro, nas lives vocês vão ficar sabendo quem que está na frente no torneio, quem que não está, né? Como que ficou a rodada, os resultados da rodada, o próximo emparceramento, quem vai jogar contra quem, né? E é muito importante, pessoal, vocês saberem que esse evento, ele vai ser, é evento, não é torneio. Você não pode fazer a inscrição em cima da hora. A inscrição termina, por exemplo, dia 5 de setembro, a inscrição termina no dia 3 de setembro. No dia 4 de setembro, ninguém mais se inscreve. Aí, só para o próximo torneio, ok? Então, é isso daí. Hoje, então, não tem live e no próximo final de semana, também não teremos live. Perfeito? Aí, eu volto com a live às 3 horas, só para dar os emparceramentos e depois a live, talvez no domingo, para comentar as partidas do campeão, ok? É isso aí, então, aquele abraço e até amanhã, as lives às 8 horas, que de segunda a sexta-feira, as lives vão ser normal às 8 horas da noite, ok? Um grande abraço e até lá.